Deixe-me falar da vida Mesmo que eu siga contando as feridas Deixe-me velar teu sono Mesmo que eu não durma por noites infinitas Quem poderá saber o quanto vale o mundo em paz? Quem poderá dizer que é feliz o mundo sem ter paz? Paz na vida, nada paga, nada paga Paz na vida, nada paga, nada paga Paz na vida Nada paga, nada paga, paz na vida Deixe-me falar da vida Mesmo que eu siga contando as feridas Deixe-me velar teu sono Mesmo que eu não durma por noites infinitas Quem poderá saber o quanto vale o mundo em paz? Quem poderá dizer que é feliz o mundo sem ter paz? Paz na vida, nada paga, nada paga Paz na vida, nada paga, nada paga Paz na vida, nada paga, paz na vida Escalada para la paz, jamás la vida va a tener precio Cotizar la felicidad Paz na vida, de convencer a ser necio Paz na vida, nada paga, nada paga Paz na vida, nada paga Nada paga, nada paga Paz na vida, 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 nada paga